Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus tá tudo bem, tá tudo chique e bacanizado turma Hoje terça-feira vem a batida e falada né, carnaval, feriado E nós aqui na Labuta correndo atrás né, fechando um gadinho, conferindo as vacas paridas Vamos vacinar um gado hoje turma, é não pode parar não né Feriadão, carnaval, mas a Labuta tá aqui né, não pode parar E a gente veio aqui gravar esse vídeo pra vocês, tem muitos dicas no filme, uma lida nossa aqui né Uma rotina nossa aí, mexendo com o gado E hoje se Deus quiser vai ter um tempinho desse e a gente vai gravar um vídeo top pra vocês, beleza? Então acompanha até o final menino, que hoje tá com selo de qualidade do canal Produto Rural, beleza? E pra você que chegou aí agora e não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí Gostou desse vídeo, mete o dedão no like, dá essa força pro nosso trabalho aí E vamos que vamos, vem com a gente que hoje o trabalho tá bonito Aí aqui ó, aí eu aqui no pirulito Vamos olhar o gadão aqui Trouxemos mais uns colaboradores ali hoje Trouxe o Afonso hoje pra dar força pro cachorro de guerra E vamos fechar a vacada hoje turma, olha lá ó Aqui é só vaca parida hoje turma, pra aproveitar e dar uma conferida Ver como é que tá a bezerradinha Os que nasceu novo, a gente já aplica um remédio Mas aqui hoje vai fazer remédio praticamente em tudo né turma Hoje vamos aplicar aí Uma vitamina bacana nas vacas Aplicar aí a famosa Polistar Vacina aí que pega os vários tipos de doença E vamos que vamos Vamos pro pega Leandro vem no chocolate ali ó Olha o Afonso aí ó Olha o Afonso aí Olha o Leandro ali dando uma descansadinha na sombra Pra começar o trabalho Aqui no Goiás é um velho batido menino Tá um sol de 45 graus hoje hein Quente Uma sombrinha dessa aqui ó Era tudo que precisava o resto da tarde Mas vamos que vamos né Não pode parar Vai a girolando aí ó Dá as poucas que não tá parida desse lado de cá ó Vai nós levando a vacada aqui ó Devagarinho O manejo hoje tem que ser correto Senão nós não leva não Toma bezerradinha novinha Meia arisca né Então vamos devagarzinho que a gente chega lá Essa aqui é a bezerrada turma Que praticamente vai ser desmamada aí lá pro mês de junho Né A gente sempre faz uma desmama aí de oito meses Né Pra sair aqueles bezerrão grosso Então essa aqui vai ser uma desmama de mais ou menos aí lá pro mês de junho Tem alguns novinhos aqui que não né Alguns novinhos aí Vai pro mês de setembro Mais outros aí é junho já tá desmamando Olha lá Vamos 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 vaca Vamos Vamos vaca Vem com a gente que hoje tá topíssimo E vai comentando aí participando o que vocês achou dessa lida nossa Gente que já tinha uns dias que não filmavam a lida pra vocês aí Correria demais vendendo gado gordo É Na desmama Fechando com outro tipo de gado E a gente não tava podendo fazer Esse manejo aqui Mas hoje vamos fechar o gadão aí Passar pra vocês aí Vamos no corvo aqui Vamos no corvo aqui Vamos acercar o gado O gadão no mato aqui turma Conversa no corvo Ó Fica por aqui pra nós rebater elas Pra elas não entrarem aqui pra esse mato de cá Vem 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 Isso aqui é a aguada onde elas bebem água Pega um bão aqui ó A aguada é boa que nós tem pra cá Vamos Pra cá Vamos Pra cá Aí turma É a etapa mais difícil Que era passar pelo corvo E nós concluímos Só ficou uma Uma na palhada ali Mas os meninos voltaram pra buscar ela Vamos levando aqui ó Vamos Vamos vaca Vamos Bora Agora aqui já tá praticamente na remanga do curral Turma Já não tem mais perigo não Vamos Bora Olha lá Subindo vaca Vamos Vamos É um gado turma que a gente não costuma Levar eles muito no curral Porque sempre que tem um manejo a gente faz no passo mesmo Curar um bezerrinho a gente laça no pasto Então quando é a hora de levar pra vacinar Aí dá um pouquinho de trabalho Mas vamos que Tranquilo aqui querendo dar trabalho Tá apartada a bezerradinha Você vê que gato grampa Bezerrada é boa E aí ó Vem 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 Aqui é a grampa fina Esse nepalzinho aqui Essa aqui já é no viotinho Desmamada Olha aí Olha aí Olha que bezerrona grampa Bezerra bonita isso aqui ó Diferente ó Bezerrinho rajado aqui ó Olha aí Que é grampa fina Eu acho bom esse bezerrinho vermelho aqui ó Tanto que não é grampa Turma Olha aí Olha Olha o outro bezerrinho também Bonito aqui ó Tipo Como é diferente Essa aí é a bezerrada extra Olha aí Vai comentar no vídeo aí Esse aqui é o nosso pãozinha Mas não foi agora não Vamos ver se nós conseguimos recuperar ele Não quebrou ainda não Não quebrou ainda né Não quebrou A gente vai ver se Fazendo medicação nele Vamos apartar ele ali agora E de cá tá as mamães ó Vamos bater um remédio com a mosca Tô vendo que tem algumas que tem mosca aqui também Já pra Melhorar tudo aí É o controle turma A vaca aqui turma A vaca mais sentida que tem aqui A nuvilha primeira cria Ela deu uma frieira A gente vai ver se Aplica os remédios bons nela Pra ajudar ela A dar uma amenizada nessa dor dela Turma Finalizamos o trabalho Olha aí a vaca tudo vacinada Remédio no lombo A mosca de chifre Olha aqui ó Invermectina que nós usamos nela Por Itec Gold Uma das melhores E recomendo viu turma Um vacado dessa aqui A gente aplica 10ml De radinho a gente aplica 3 Com o gado Novilhota Garrotinho Aplica 5 Tá aí ó Por Itec Gold Top demais viu Mais caro um pouquinho Mais vale a pena Tá aí o gadão ó Graças a Deus com sucesso hoje Olha aí ó Se tiver algum comentário aí Turma comenta aí Participa do canal Interagem com a gente aí Serviço hoje foi meio árduo Mas a gente Conseguiu filmar pra vocês aí Algumas etapas Desse serviço Só agradecer a essa turma Que acompanhou nós hoje Feriadão Nós aqui proporcionando Esses momentos aí Da nossa lida pra vocês Trazendo um pouquinho Da nossa rotina Esse animal também foi feito Uma Polistar Já levou a caixa embora Se não eu vou mostrar pra vocês Quem não conhece Polistar é uma vacina Que pega quase Se eu não me engano 10 tipos de doença Então fez a Polistar E essa Ivermectina Aqui 3,5% Beleza turma? Então é isso aí Vamos Tocar no gado pra cá Ó lá Boizão ali Ó lá Amo Amo Agora vamos soltar Pro pasto de novo Deixar eles descansar Não vai precisar mexer Tão cedo agora Ó Boizão menino Aí Esse boizão A gente pesou ele Turma Deu 35 arroba Boizão registrado Ó lá Ei 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 O sol tá estralhando menino Tá quente aqui no Goiás É um velho batido menino Ó lá O céu tá bonito E é isso aí turma A gente vai ficando por aqui Deixar um forte abraço pra vocês Se precisar de nós Chama lá no Instagram Beleza Tchau Obrigado Fiquem todos com Deus A febre no vermelho Até o próximo